Música 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 Ô, fala pra eles que não deu com medo de novo, porra Música 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 Obrigado. Não tem decisão? Não, mas não tem decisão. Não tem decisão, velho. Os que estão... Os caras vão te emprestar com a porta. Os caras vão te emprestar com a porta. A gente só fez a sua porta. O que é isso aí? Não tem o carro, vamos, caralho! Vem no palco! 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 Vai se sopir a porta, hein? Vai se sopir a porta. Vem no palco! Ele está caindo! Tá acabando o pé, pô! É para a porta! É para a porta! Não, não. O senhor Fernanda? O senhor está certinho, o pé e o velho marcando certinho também. Caminho de novo. Daniel? Correvia? O senhor está certinho, o pé e o velho marcando certinho também. Caminho de novo. O senhor, o senhor, está certo? Um abraço. Tem, tem. Tem por! Tem. 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 Tem, tem. 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 Tem, tem. 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 Vamos marcar a começo da semana lá, eu vou contigo lá, tá? Eu sou amigo do Valpsson lá e... ... ... ... ... ... O que é que está fazendo? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Estou passando a cola Emilio, chegou a estar aqui esta Porra Tchau, tchau 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 Vem para o chão! Vem com ela! Vem com ela! A esquerda! Tem errado! A esquerda! A esquerda! A esquerda! E aí Vamos lá, vamos lá. Põe no chão, é com muito fácil, começa a fazer revizinho toda hora, né? Os caras podem derrubar. Os men correm muito, mano. Os caras... Não, mas aí você vai fazer o quê? Vai usar a experiência, cara. Não, então, os caras... Faz a roda aí. Os caras gastam suas energias e correm atrás dele, mano. Tem que ficar com a bola. Exatamente, aí. Ó, quem lembra? Fez o tempo do mundo da HW lá. E aí, ó, quem é esse? É isso aí. Tá escondido, não até for o seu. Vou lá... Ó, ó, ó... Ó, ó... Ó, 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 ó. Obrigado. 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 ый onde a Lohlin. Ele veio sem bur Cao lla ! Their name ... Aqui, ó. 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 Aqui, ó.